Leão de Judá Ele ruge agora na tua família No teu emprego, na tua empresa Ele ruge no Brasil No Rio de Janeiro, Ele ruge Na tua casa, Ele ruge No teu bairro No teu bairro Vai avalar tudo, vai avalar Houve-se o júbilo de todos os povos Os reis se prostraram ao Senhor Houve-se um brago, ó Que brago é esse? Houve-se em todos os povos Que um novo rei O nome dele é Cristo Império os reconhece Houve-se, declara e houve-se Houve-se o júbilo de todos os povos Os reis Todos eles, esquerda, direita, centro Todos eles vão dizer O dia do Senhor chegou E houve-se em todos os povos E o nome dele é Cristo Império os reconhece Ele é com a mão Ele é com a voz E celebra o leão Leão de Judá Entra o leão Entra o leão Não tem inimigo Ele não tem inimigo E quem pode por ali E quem pode por ali Ele não vai ser o meu Ele não tem inimigo Não existe um que possa com Ele Não há ninguém que dispute com o Senhor Ali na cruz Ele já venceu todos os nossos inimigos Por isso erga a sua mão E celebre Erga a sua mão Celebre Mas que vencedora você é Rei em Cristo Por isso erga a sua mão Celebre Por isso pule no seu lugar Celebre Por isso abra sua boca E dê um prato de vitória De vitória De vitória Leão 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 de Judá Prevaleceu Leão de Judá De vitória Leão de Judá De vitória Amém.